Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Vamos voltar agora ao Palácio do Planalto para falar com o repórter Ney Pereira. Ele traz para a gente mais informações sobre o presidente Michel Temer. Olá, Ney, novamente bom dia para você. Bom dia, Thaísa, bom dia a todos. Olha, Thaísa, neste momento o presidente Michel Temer está retornando de São Paulo, onde passou por um tratamento médico no último final de semana. Ele deve chegar aqui em Brasília daqui a pouco, por volta das 10h30 da manhã, e a expectativa é de que ele venha direto da base aérea aqui para o Palácio do Planalto. Por enquanto, na agenda do presidente, consta apenas despacho interno em seu gabinete a partir das 11h da manhã. Falando agora sobre economia, para que as empresas quitem suas dívidas e voltem à atividade, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que prorroga o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, o REFIS. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. O prazo terminaria ontem, mas com a prorrogação, a adesão ao programa vai até o dia 14 de novembro. E ainda sobre economia, a expectativa hoje é para os números da balança comercial brasileira, referente ao mês de outubro. O governo já reviu as projeções para o saldo do comércio exterior. A nova projeção é de que a balança fecha o ano com superávit de até 70 bilhões de dólares, ou seja, 10 bilhões de dólares acima da estimativa anterior. Para você ter uma ideia, até o dia 22 de outubro, as exportações superaram as importações em quase 57 bilhões de dólares. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou no Senado Federal de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. As políticas públicas para a geração de emprego foram temas abordados por ele e parlamentares. O ministro disse que o país atravessou, nos últimos anos, a pior crise econômica da história e defendeu que a geração de empregos é o caminho para melhorar as condições econômicas em geral. Meirelles falou ainda sobre os esforços do governo para evitar o retorno do Brasil ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas à ONU. Resultar as políticas visando o país voltar a crescer, como está crescendo, criar emprego, como está criando, controlar a inflação, como está acontecendo e, portanto, aumentar o poder de compra dos trabalhadores, como também está ocorrendo. E é este o caminho. Quer dizer, não é coincidência o fato de que uma recessão tão forte, uma queda da atividade econômica dessa magnitude, gerou, sim, uma queda no padrão de vida das pessoas. E agora, na medida em que adotam-se políticas que estão levando ao crescimento econômico, criação de emprego, queda da inflação e, consequência, aumento da renda, tudo isso, portanto, leva a uma melhora das condições econômicas em geral. Mais trabalhadores estão entrando no mercado de trabalho por conta própria. É o que diz a pesquisa por amostra de domicílios divulgada pelo IBGE. Para não ficar na informalidade, uma boa opção para esses empreendedores é se tornar um microempreendedor individual. O cabeleireiro Diego trocou a área administrativa pelo setor de beleza. Segundo ele, não existe crise quando o assunto é a vaidade dos brasileiros. Faz um mês que ele resolveu alugar uma cadeira neste espaço no centro do Rio de Janeiro. Para Diego, a liberdade de horários é uma vantagem. Eu não tenho uma regra, tantas horas que eu tenho que fazer. Não, chego aqui, faço meu horário e depois vou para casa. Diego faz parte de um grupo de trabalhadores que vem aumentando no país. Os trabalhadores por conta própria. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua divulgada pelo IBGE, esse grupo de trabalhadores aumentou no país em 402 mil pessoas, ou seja, 1,8% com relação ao último trimestre pesquisado. E em cerca de 1 milhão de pessoas, 4,8% com relação ao mesmo período de 2016. A pesquisa mostrou que as atividades econômicas relacionadas a alojamento e alimentação foram as que mais receberam trabalhadores. Aldai está há um ano e meio no Brasil. Filho de pai brasileiro e mãe síria, o comerciante investiu nas receitas de salgados sírios a preços populares para conquistar os cariocas. O negócio é formalizado e está crescendo. Eu estou conseguindo viver bem, conseguindo ajudar a minha família, por exemplo. O aumento do número de trabalhadores por conta própria impactou na diminuição em mais de 500 mil pessoas da população desocupada, ou seja, que não está trabalhando no momento, mas que está à procura de uma ocupação. Segundo a pesquisa, a taxa de desocupação teve uma redução de 3,9% na comparação entre os últimos trimestres e representa hoje 12,4% da população. É o menor número do ano. A nova pesquisa que saiu da PNAD mostra o aumento da taxa de ocupação e isso indica que de fato a economia está reaquecendo, que os brasileiros estão acreditando nesse movimento de retomada econômica e o empreendedorismo é o grande caminho para suportar e para sustentar isso ao longo do tempo. Segundo os pesquisadores, o contingente de empregados com carteira assinada permaneceu estável e aumentou o número de empregados do setor privado sem carteira assinada. É o caso de Rafael Lira, que deixou o emprego de recepcionista em uma academia para trabalhar na bike food de um amigo. Eu gosto de trabalhar na rua, o produto dele é muito bom para se trabalhar e eu tenho tempo para estudar também, entendeu? Segundo o governo federal, mesmo empreendimentos de pequeno porte que contratam até um funcionário podem se legalizar por meio do MEI, o Registro de Microempreendedor Individual. O processo é simples e garante acesso aos benefícios da Previdência e do Crédito Especial. Uma grande vantagem em se transformar em MEI, primeiro é que ele passa a ser uma empresa. Ele tem um CNPJ, ele pode emitir nota fiscal, operar como empresa de fato, vender para governo, participar de licitações, vender para uma grande empresa que contrata sempre outras fornecedoras formalizadas. Então ele tem toda uma possibilidade de aumentar a sua renda, aumentar a receita do seu negócio. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o ministro da Educação, Mendonça Filho, e a presidente do INEP, Maria Inês Fine, anunciam os dados consolidados de inscritos e a operação logística para o Enem. O INEP também vai dar orientações aos participantes para a aplicação das provas, que ocorrem nos dias 5 e 12 de novembro. O Enem é uma das formas de acesso à Universidade Pública e também ao Programa de Bolsas ProUni e ao financiamento estudantil, FIES. Entre as novidades do Enem deste ano estão a realização das provas em dois domingos seguidos, a redação no primeiro dia e cadernos personalizados com identificação dos candidatos. De acordo com o INEP, quase 70% dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio já consultaram o cartão de confirmação disponível na página do participante na internet. E você acompanha ao vivo a entrevista coletiva sobre o Enem aqui na TVNBR. A partir de hoje, o motorista que acumular 20 pontos ou mais na carteira de habilitação estará sujeito a uma suspensão da CNH por no mínimo seis meses. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Antes, o tempo mínimo era de um mês. Para os reincidentes, a suspensão pode variar de oito meses a dois anos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.